o bagunça se ela não é dali bota de mente tá tudo bem aí vai ver se ele vai ver pela o alô moto resgate fala aí não só queria saber por que não não tão bloqueando resgate para passar mano o final negativo não tão bloqueando resgate não a gente tá fazendo por resgate passar só que ali ela tava mais estreitinho só que dava para o mesmo jeito só que ele não quer passar porque falou que ia bater e tal mas não ia mas agora já tá maior ele tá tranquilo para passar deixa mais um pouco aberto ali porque às vezes a gente vem correndo quando vê aqui ó bate ali com tudo a lei já foi né a operação de vocês vai tudo por ralo sim sim mas ali a gente já abriu já porque senão fica muito muito fácil dos outros passarem tô entendendo o Fábio tu tá em São Fierro ou tá cá eu posso ficar observando aqui não entendi eu posso ficar aqui observando aqui porque vai ter vai vir uma VTR de lado de São Fierro só pra cá Beleza tá tranquilo beleza beleza é de ligar a moto aqui Ah se fosse eu fazer Oi? Filipe boto tá tendo algum problema aí meu querido? É por que tá tendo uma VTR da do GB para a gente tentar passar aqui eu tava deixando Eu já conversei já com o comandante ali Comandante? Comandante sou eu? Então, eu queria saber sobre isso aí Essa VTR que tá passando agora Não tem condição da gente tá passando Qual que é o problema? Ô filho, ela tá passando ali Aqui tem um coronel e um tenente coronel Você pode ficar à vontade A viatura tá passando Aquilo ali é uma estratégia tática Que nós usamos muito usando, beleza? É dessa forma que vai prosseguir Se você tiver algum problema com isso Pode chegar em nós e resolver agora mesmo Tá bom? Porque estamos com regedoria Ok, tranquilo Eu só tô avisando aqui que tá atrapalhando O serviço da agência do resgate, entendeu? Mas é o nosso trabalho Tá atrapalhando a serviço do resgate Mas a gente tá fazendo o nosso aqui também O resgate não tem que passar rasgando aqui em cima na ponte Não é rasgando, filho A questão é que essa via que vocês estão fazendo aqui O modo que vocês estão parando ali Olha lá o que que tá acontecendo lá, pessoal Olha lá, todo mundo caindo lá dentro, pô Todo mundo caindo lá dentro do rio, olha lá Qual que é o seu QRA, filho? Qual que é o seu QRA? A questão é o que tá tendo a VTR aqui Que é tentando passar lá Qual que é o seu QRA? Mano, só afasta a sua Para o seu QRA, filha Corrediu a teoria da polícia militar Qual que é o seu QRA? Qual que é o seu QRA? Passou, tá vendo lá? Já falei já Não, eu quero ver o seu QRA Eu já falei já Certo, seu QRA tá totalmente, entendeu? Diferente aí também, filho Seguinte, nós tá fazendo nosso serviço Eu já te passei o meu QRA Você quer o QRA do meu coronel? Ele pode te passar também à vontade, certo? Só que é o seguinte Nós tá fazendo nosso serviço Nós não vai parar nosso serviço Infelizmente Nós pode o quê? Fazer o quê? Afastar a viatura um pouco Uma pra trás Um pouco uma pra outra Vai tomar um tiro, viu, meu irmão? Entendeu, filho? Se for o caso aí Não vai tomar uma viatura Tá passando, não Cara, francamente Não, não Eu tô no força aqui Enfim, o cara me deu Eu não vai destruir a viatura E pegar um a outro O que é esse? O cara vai tomar um tiro Me daram 225 QTI A lojinha de LV Que é CL O cara que tá me batendo aqui É CL, é verdade Bugou de novo o servidor A gente bota o nome aqui, ó Bugou de novo Como vocês estão vendo A gente tá fazendo a gravação Tá mudando de novo, ó lá Tiraram a tag de novo, ó Toda vez que eu coloco a tag Ele tá sumindo Entendeu? Ó lá Coloca essa tag aqui toda vez E vai lá e some Ou seja, essa aqui é da MTR Deixa eu ver lá Ô, ô, Tom Oi Oi Ô, policial Porra, mano Ele desceu lá embaixo Ele desceu lá embaixo e acolá Não sei se ele está atrapalhando o servidor do resgate Se quiser dar uma abordagem nele lá Deve estar com arma Um veículo Fox vermelho Foi o que passou por meio que batendo É que tem um veículo Fox vermelho Que tá atrapalhando o servidor do resgate Ele deu suporte lá Pra uns rapazes lá Que roubaram a minha VTR Agora eu tô indo lá pegar outra nova Entendeu? Se vê um Fox vermelho passando Ele passou agora Tá bom Tá atrapalhando muito aí, velho Ó, eu aqui, ó, eu aqui Veio prosseguindo o atendimento Próximo a área safe de Los Santos Ah, beleza Ah, beleza É, velho, velho Bom atendimento Bora, Fábio Olha você, Fábio Tô aqui Tá com esse carro aí, é? Minha moto, tá? Eu vou falar pra ir lá Beleza Tô aqui no Fox azul aqui Pô, mano Que negócio é esse? Olha isso Olá, Tom Copom, a VTR de vocês tá preta também Bora, Tom, bora, Tom Negativo Você viu? Não tem igual o meu, não? Ué Você viu? Passa nem o SW4 Não, velho Eu vou tá filmando isso aqui, velho Que não tem condição de o cara Trabalhar desse jeito, não O meu carro não passa ali, velho Meu carro não passa Foi tudo Agora não tem como não Não Quebrou aí, GB? Positivo, Nidale Nidale, só toma cuidado quando eu vim pra Sanferro Que tá tendo uma brilhante aqui Meia desorganizada E o trabalho do resgate tá sendo Tá sendo atrapalhado Então vocês que tão aí de VTR aí Tome cuidado Tá? Só passa mal moto Mal moto Todos os veículos tá sendo parados QSL Eu passei por aí umas duas vezes também Tá difícil pra passar ali A viatura é uma quebra toda hora, entendeu? Eu já atualizei já o comandante aqui da operação E depois vou passar na corrigedoria lá Que eu tô nesse momento aqui Tô fazendo G E depois vou passar pra ir lá Um relatório tranquilo com essa situação aqui Que tá totalmente errada Porque o espaço de ter a unidade pra passar Não tá deixando Só deixa quando a gente tá gritando aqui com eles aqui Isso aqui eu vou passar pra coisa Vou passar pra Dias Isso aqui não tem condição não Oxe, tá louco Boa, peguei, peguei Olha lá, de novo aí São Fierro Que tem que ter a gala na concessionária São Fierro Dá pra ligar a sirene Não adianta não Pode ligar a sirene pra fazer o que tiver Oxe, eu não vou passar voado Acabou de tomar uma multa ainda Tava levando ali o bombeiro 6,59 7,12 7,12 Porra, apetei foi U Merda Os caras veem a sirene da polícia e a breca Tem GP aqui com viatura de polícia Trabalhando aqui Tira o print, mano Tira o print, já disse a você Tira o print Ah, isso aí não é trabalho meu não Mas aí é trabalho seu serviço Porque na hora que você for pegar uma porra dessa aí Você que passou aqui? Não, eu tô aqui parado na coisa não Tem duas VTR passando aqui no viador Tá aqui Ah, o jogo crashou de novo, doido Tá, o servidor tá ruim, pô Olha o servidor Não, não, servidor não Não servidor não É o novo dele, sabe? Não é disso aí, ele pode re-instalar essa porra aí Tem algum arquivo com o pen Não, não, é o GTA mesmo, você aqui que tá bugado Tanto é que coisa eu instalei três verdes Cês tu lembra? Eu disse, rapaz, não vou mais voltar a jogar isso aí Não, foi lá Mas volta o seu filho Bora, mano Te leva lá, bora Bora, te leva lá, bora Onde? Oi Tá onde? Tô levando um cara aqui do GB na base Beleza, tu tá chegando já na próxima base aqui já? Ou a melhor principal? Chegando na base Fala aí, quer? Tira pra mim buscar Ah, vem aqui na principal aqui, ó Eu vou, eu vou E tira o print aqui dessa aventura aqui na HP Tem a aventura de polícia que o GB tão nela aqui fazendo patrulhamento E o meu jogo, o crachote já? Ah Aí é complicado Bem em cima do... Do coisa O cara sobe do carro Positivo, positivo, tô ouvindo Ah, tá, ok, ok Bom, sim Tem um aí que tava querendo, entendeu? A Blitz lá, no caso, tá de maneira errada Aí ele disse que ia fazer uma denúncia aí, que é certo Primeiro cabo Thomas Primeiro cabo Thomas A Blitz lá, no caso, tá de maneira errada No caso, tá de maneira errada Obrigado.